Quando praticamos um pecado voluntário, intencional, desejando o pecado, quando tomamos essa decisão, é porque nós não estamos atribuindo a Jesus valor nenhum que Ele mereça. Nada, muito pouco valor, ou nenhum, e há muitos crentes que por não terem discernimento, não terem entendimento, entram pela vereda do pecado, e o diabo cauteriza a consciência dele, para que ele não sinta nada. E ao entrar pela vereda do pecado, o que ele não sabe, é que ele está na mesma fila, em que o primeiro da ponta é Judas Iscariotes, e ele vem logo atrás, seguindo os passos de Judas. Entendem, em nome de Jesus, todo crente que volta ao pecado deliberado, ele é um traidor nato. Ou ele se arrepende, ou a eternidade para ele será o afastamento da presença de Deus. José de Arimateia deu o seu melhor para um Jesus que não estava vivo. Ele estava morto. Tudo que os olhos de José de Arimateia viram, era um cadáver. Ele deu o seu melhor. Quantas vezes nós, até obreiros, não damos o melhor. Resistimos a dar o melhor. Vem o pastor, dá-lhe uma chilapada, e continua resistindo a dar o melhor. Cabeça de pedra, coração de pedra. Coluna vertebral de bronze. Não quer dar o melhor. Podendo dar o melhor, não dá o melhor. Por isso que a Bíblia diz para os obreiros, se você, para Jesus, tu faz a tua obrigação, a Bíblia diz que tu é servo inútil. Às vezes há obreiros na igreja, que nem obrigação fazem. Nem obrigação fazem. Cuidado se você é evangelista e tu não evangeliza. Cuidado se tu é missionário e não faz missão. Não evangeliza. Não se coloca como pastor se você é missionário. Evangeliza. Faz missão. O que é 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 o que